GIPANISO SHOW Luiz Inésio? Luiz Inésio? O que? Tu não tá me conhecendo? Sou eu, Cuen 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 Cuen? Cuen Cuen, rapaz, olha de perfil Cuen Cuen, garoto Cuen Cuen, como vai? Tá que nem bola de pingue-pongue, de um lado pro outro, levando as raquetadas da vida Mas tu tá em cima, hein? Só se fala de você, rapaz Tem mais mulher nas tuas águas do que bolo de impinha, aniversário de pobre Há mulheres pra todo mundo, cada homem tem sete Então tem nego por aí com quatorze, Luiz Vai me enganar que você não tem uma namoradinha qualquer, uma coisa nessa barra Luiz Inésio, se eu ficar doente e precisar de um chá de mulher pra me salvar Tu pode contar que eu morro sem medicamento Gostou? Gostou? Gostei Leva pra você Vou me contar por aí, tu pode falar que é tua Eu tenho orgulho de servir os amigos, mas tu tá lindo, hein? Tu tá um amor Deixa disso Não, tu tá lindo Tu tá uma gracinha, Luiz Aliás, daquela nossa turma Só quem tá chacoalhando sou eu O resto tá montado Tu lembra do Raimundo Pipira? Pipira? Um que era preguiçoso? Esse meu, Pipira Ele era tão preguiçoso que a gente ia na frente e ele ia sempre atrás Sempre atrás Quando a gente procurava o Raimundo, já sabia, ele estava atrás Vivia atrás, andava a vida toda atrás Cadê ele? Morreu Por quê? Deu pra andar atrás da mulher do delegado? Terceiro nome dele no relatório do médico legal Precisaço? Tu quando ri, tu fica um estouro Tu é amor, hein? Tu é amor Por que você não ri, hein? Pobre, só ri quando a sola do sapato acaba, rapaz Aí ele pisa numa chapinha, faz cosquinha e ele se abre Bom, olha, o cá tem as minhas dúvidas, Luiz O cá tem as minhas dívidas Dívidas? Mas quem é que não tem dívidas? O Brasil, por exemplo, tem dívidas Mas agora parece que vai melhorar O dólar caiu É, o dólar caiu, o cruzeiro caiu Caiu tudo, mas no meu bolso não cai nenhum Ah, você é um sujeito de espírito a levantar, assim Eu queria ser como você Eu troco, rapaz, eu troco Me dá pra roupa aí Eu troco, troco O que é isso? Isso é maneira de dizer, Coencoen Eu admiro de você não me conhecer ainda Eu falo assim desde a nossa infância Lembra daquele tempo? Eu não lembro Que tempo, hein? Quando a gente tirava a jaca da jaqueira Não, aquele tempo era bom Eu subia, tirava a jaqueira Jogava pra baixo e tu comia Não deixava nenhum bago pra mim Tu sempre foi igual comigo É verdade Bom, sabe que amigo é amigo, né? Mas chegou a minha hora Vou pro cinema, chegou a minha hora Então, Luiz Vê se vai chegar a minha hora também Bota um cachorro aqui na minha jaula Você quer dinheiro? Não há dúvida, não Deixa eu ver aqui na carteira Luiz Dois, três, sete, dez Vinte mil Luiz Tá aqui, tá aqui o dinheiro, pronto Tá aí cinco cruzeiros pra você Não vai te fazer falta? Não Pra ajudar um amigo Eu não olho a quantia Cinco, mano? Isso é o que se dá um mendigo Pô, nem mendigo se dá Tem mendigo aí que já tá cobrando Dez manga bandeirada O senhor viu o doutor Luiz Inácio? Ele foi no cinema Entrou ali no cinema Ah, sim, obrigado Eu vou esperar Não adianta esperar não Porque de lá ele vai lá em casa Consertar o encanamento E desentortar umas bananas É, mas eu espero sempre Então quando ele vir Dá esses cinco manos pra ele Diz que foi o Cuen Cuen que mandou O Cuen Cuen O Cuen Cuen Eu morro teso, mas não perca a pose Peraí, ele não queria trabalhar no circo Não queria conhecer as emoções fascinantes do picadeiro Você devia ter posto uma casaca de ferro nele E mandar ele dar banho no elefante Isso era da sopa, senhor Fiz coisa pior Foi? Você sabe onde é que ele está? Na jaula do leão Eu disse a ele Olha, se você domar esse leão Está empregado Mas peraí Ele teve coragem de entrar na jaula daquele leão? O problema é dele, né? Não foi à toa que eu dei aquele leão O nome de Necrotério Aí essa hora ele já virou filé Você esteve dentro da jaula do Necrotério? Claro, Geraldo O leão O que é o nome do leão, Frederic? Necrotério, senhor Obrigado, Frederic Necrotério É um leãozinho ótimo Ótimo Olha aí, olha aí Quem me enganar que eu estou na jaula do leão De início não foi fácil Porque eu não havia sido apresentado E devo acrescentar que a falta desta elementar introdução Apesar do tempo que estivemos na jaula Eu e Necrotério ainda não nos conhecemos devidamente Pronto, começou a gozação Já me botou em campo para me dar um olé Peraí, cadê o revólver? Cadê a vara de prego? A cadeira para defender? Ô, Geraldo Faz favor Faz favor Eu segui a sua recomendação Eduque este leão Para tanto, levei este livro Veja Como transformar um leão Num ser útil e civilizado Para servir ao próximo com boa vontade Quem escreveu este livro? Alzir o Zarur Peraí, o leão não se atirou em cima de você Para estraçalhar este livro? Peraí, por favor Este e todos os leões do mundo São parentes do leão britânico Símbolo tradicional da ordem da civilização Os leões conhecem e respeitam os de linha britânica Ao saber que eu sou Charlie Westminster Minburne na call Estive a desejo The third Ele agitou sutilmente a cauda Saltitou e entregou minha cabeça Para que nela eu pusesse os papelotes Leão baixar a cabeça para levar papelote? É goza Não, gente, é verdade Eu estive lá e vi Hein? É? Pronto, meu Deus Esse cara fez um baile de João Caetano para o meu leão Em seguida dei-lhe um banho com shampoo Ensinei-lhe delicadamente a dançar o twist E o cha-cha-cha Perfumei-o com alfazema E fiz o seu leão a lovely puppy Meu leão entrou para o pelotão da galhofa Mas o leão tinha pulgas, Geraldo E eu odeio pulgas Pulgas me fazem ficar nervoso Frederick, I'm nervous Do something Thank you I'm relaxed now Agora estou ótimo Um fica nervoso Outro grita Isso já não é mais gozação, rapaz Isso aqui é um baile no meu coreto Tá me fazendo tamborim na bateria do bafo da onça Geraldo, do you have another beast to be educated? Mr. Charles pergunta se o cavalheiro possui outra fera Que precisa ser educada Bem, eu tenho um tigre de bengala que... Não, 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 peraí, não, não Ele pega o meu tigre de bengala e faz dele um gato de sobrinha, não Well, não havendo outro nível a civilizar Good afternoon, sir And cheerio Não, espera aí, espera aí, você não vai assim, não Espera aí, cadê meu leão? Eu não acredito nesse teu bafo, não Cadê meu leão? Frederick Yes, sir Bring the lion Traga, necroté Não, 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 peraí Quem é o leão, não Faz favor, faz favor Não precisam correr Temos atualmente um leão dócil Galante Ordamental The lion, sir Isso é o meu leão? Isso é um cachorrinho pequenês? Não, isto é o seu leão Infelizmente, não era um leão de boa qualidade Era um leão não sanforizado Depois do banho, lamentavelmente, encolheu Eu quero vovó Eu quero vovó A senhora não está interessada numa doméstica Ou talvez numa pessoa para fazer a limpeza aqui no educandário? Está aí Tem lugar de copeira para servir o refeitório A senhora quer o lugar? Eu não somente queria como todavia almejava O salário é seis mil? O salário é coisa secundária que a gente pode resolver depois Porque antes nós precisamos solucionar uma questão Eu posso trazer uma criatura que mora comigo? Seu marido? Não, já sou solteira Essa aliança é para dar sorte Mas até agora nada 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 E essa criatura que mora com a senhora? Ela é azevedo Filho ou sobrinho? É macaco Mas é um macaco que tanto sabe preparar um drink Faz um ensopadinho daqui Ele carrega um pouco no sal Mas a gente deixa ele fazer como quiser E depois bota água sem ele ver Para não ferir a susceptibilidade Ah, o macaco cozinha? Já recebeu três propostas para enchefiar a cozinha do Hotel Celso Mas ele recusou Sabe por quê? Por causa dos afazeres dele Porque ele dança, subia, sapateia, canta Ah, o macaco canta? Não, é o Orlando Dias, o Anísio Silvio Mas ele canta direitinho Ele aprecia o repertório do doutor Nelson Gonçalves Ah, ele canta as músicas do Nelson, né? Ele sofreu um desgosto em virtude de uma macaca E ficou um pouco magoado Foi alguém que ele conheceu numa estação de rádio Estação de rádio? Era macaca de auditório Olha aqui, a senhora vai me desculpar, mas não serve não, viu? Eu não vou botar um macaco aqui, né? Não, a senhora está cometendo uma injustiça com o Isaac Quem é Isaac? É um macaco, é Isaac Azevedo Mas pode chamar de Zezé, que ele também atende É um macaco fino Não diz nome feio, não joga no bicho, não fuma, dorme cedo, ronca um pouco Mas isso de roncar, todos nós ronquemos, não é? Olha aqui, minha senhora, nós já estamos resolvidas Não é com macaco, não Olha aqui, eu nem quero saber de mulheres que criam macacos E nem eu vou lhe falar com simpatia Eu não criei um macaco, não, senhora Eu falo assim pra não botar complexo nele Foi o macaco que me criou Quer dizer que ele, pra mim, é como se fosse um pai Olha aqui, sabe de uma coisa? Eu nem quero ver esse macaco Mesmo que quisesse, não podia, porque ele agora está trabalhando O macaco trabalha? Ele está fazendo uma fita na Atlântida Diz que M para macaco Olha aqui, minha senhora, não tem licença e passe bem, viu? Não faça isso, o macaco vai agradar Eu nem quero saber de macacos, eu sou advogada Então, criatura, ele pode colaborar muito com a senhora, porque ele foi promotor quatro anos em Caxias do Sul Chega, com o macaco não É sempre a perseguição ao Azevedo Amanhã o macaco, se chatinha, faz uma fofoca, vão falar que ele é comunista É, o senhor deseja alguma coisa? Cidadão, antes de fazer qualquer compra, eu quero solicitar uma coisa O senhor não alterca, viu? Que eu não desejo ter um atrito com o senhor Como? Já altercou Já começamos a ter um atrito Não, não, desculpe, desculpe Mas o que o senhor deseja? Esse diabo aqui Excelência ou é um ator? Nenhuma coisa, nem outra Isso é um biquíni, é uma roupa de banho Aí é E para criança de quantos anos? Criança? Isso é para mulher Eu vou ter um atrito com o senhor O senhor acaba de ofender a família em geral E a mulher brasileira em particular Mas muitas mulheres usam biquíni Todas Usa a sua, a de vocês A minha não E dizendo isso, altercou E altercando, ofendeu minha mãe que está no céu E ofendeu minha senhora que está em lugar mais santo ainda Em que lugar? Maranguá Alguma coisa a contestar? O senhor não percebeu Isso é maior biquíni Todas as mães Todas de vocês Todas de vocês, viu? Que dona Dalgisa, minha mãe Quando tomava banho Acordava às quatro da madrugada Armava-se de riff Ia para o rio de Kep Colote uma japona por cima Quanto custa isso? Dois mil e seiscentos cruzeiros Em Maranguá Por dois contos e seiscentos Eu compro a estátua de Floriano Peixoto Que está no centro da praça do mesmo nome E não duvide se o prefeito de quebra Ainda não der ao comprador o cavalo de Deodoro Ei, cavaleiro Se a vida lá é tão barata O que foi que o senhor veio fazer aqui? Eu vim aqui para fazer duas coisas Fazer compa de Natal E ter um atrito com o senhor As compas eu transfiro Mas vou quebrar a sua cara nesse momento Foi que ouve, foi que ouve Tenha bondade, cavaleiro Sinto que agora falo com o cidadão do cara É que esse porquinho do Maranhão Esse danado Ele me desacatou e altercou comigo Que ele quis dizer que minha mãe e minha senhora Uma no céu e outra não longe disso Porque está em Maranguá E a praia com isso O senhor o que diz? Bem, aqui no sul a grande maioria das mulheres Eu vou ter uma tristeza Não, por favor, por favor Não cheguemos a esse extremo Confesso que você acovardou Confesso Então veja aí uma camisa que um homem possa vestir Nesse momento Olha aqui, olha aqui Veja, veja que beleza de camisa Fala enjangada que é pau que boia Aí você é mandar pulão Chega a fazer tuim, tuim, tuim Quanto custa isso? Bom, esta... 2.800 cruzeiras Sabe o que se faz com esse Maranguá? Bem, com 2.800 cruzeiras Exceto o ano pá de rosa O juiz e o delegado O senhor compra o passe do resto dos munícipes Mas não é por isso que nós vamos brigar, né? O senhor leva a camisa de graça Isso eu não aceito, não Eu quero pagar o preço justo Quanto? Eu vou lhe dar 6 mil reais Embora esteja acima da tabela de Maranguá Está bem, está bem Ainda não está bem, não Eu vou lhe dar 6 mil reais E você me dá 500 dólares de troco Está bem, está bem Você viu quantos atritos nós íamos tendo Por causa desse seu gênio do cão? Ô, Gualício Faroel Vão à sala do corte e perguntem ao Totó Se a cena do banho da Odete Lara está pronta É só? Não, depois passem na Dona Carlota E vejam se a roupa da Doris Monteiro Para o número musical do Morro Já veio da tinturaria É só? Podem ligar ali a tomada da câmera E mandem o iluminador Botar o refletor no cenário da cozinha E podem comer qualquer coisa É só, doutor? Não pergunta mais se é só Porque só isso que ele falou Já tem confusão para 10 anos, senhor É só, podem ir Sim, senhor Você entendeu, é? Só não entendi Por que a gente tem que ligar uma tomada na Doris Monteiro É isso? Foi o que ele falou Liga a tomada na Doris Monteiro Enquanto o Totó dá banho na roupa da Odete Lara Embaixo do refletor da cozinha Mas tu é bem burro mesmo, hein? Ele disse Foi para nós cortar pela sala do Totó E ver se a cena da Dona Carlota com o iluminador Já foi para a cozinha da Doris Monteiro Aí o burro sou eu, né? É E o burro sou eu, né? Quem vai para a cozinha é o tintureiro Que vem do morro junto com o Totó Enquanto a Odete Lara Não pode falar com a Odete não Quer mesmo que a Odete Lara está fazendo isso? Está comendo qualquer coisa na cozinha do iluminador Enquanto a Dona Carlota e o Totó Liga a tomada E liga a tomada do homem É no diabo que te carrega Tu está dando jeito de eu se atrapalhar Ah, é, né? Tu é que é essa bichão, né? Então me diz O Totó Vai na cozinha do morro com a Odete Lara Com a Odete Lara com a minha roupa da Dona Carlota Com a minha roupa? Com a minha roupa não é não, né? Senão ele ia passar o resto da vida cuspindo putão, né? E a roupa? É da Doris Monteiro para fazer a firmagem da sala do corte Na hora em que o Totó vai comer qualquer coisa E a Odete Lara dá banho no refletor E a Dona Carlota? E ele falou em Dona Carlota? Ele não falou que a Dona Carlota, o iluminador Ia passar a tomada pela cozinha Para dispôr da... Para dispôr da tomada na... Eu acho que eu já estou confundindo tomada com nariz de porco, sabe? E o que você vai fazer, hein? Aí você vai na sala de corte Você pega o Totó e a Doris Monteiro E leva eles para o morro para comer qualquer coisa com o iluminador, sabe? E você? Enquanto isso eu ligo minha tomada, tiro a roupa Penduro no refletor e vou dar um banho na Odete Lara Aí que estava encapaiado, estava, né? O confusionamentozinho mais encapaiado Vai a mim, Nossa Senhora Estou lembrando agora um grande sucesso meu do passado Vovó, eu quero Vovó, eu quero Tu podia regravar isso Mano, rapaz, agora eu estou internacional Qualquer lugar eu faço música Só vai parar de sair música no dia que eles bombardear o vulcão das melodias que está no meu peito José, tu já engrenou uma música para esse lugar aqui que nós estamos? Isso aqui não é o tal de Lavaí? Havaí, rapaz Havaí Opa, opa Já nasceu a música, hein? Hã? Já nasceu? Fadismo Lavaí, lavaí Essa noite eu não vou poder dormir Sem tocar um violão do Lavaí Grande, rapaz Lavaí, lavaí Essa noite Ih, rapaz Parece até Não parece nada Parece o quê? Tu acha que eu sou de afanar a música dos outros? Tu já viu o poço vir buscar água no balde? O balde é que se serve no poço? Tamborito é o escândalo Pueta popular, não? Pueta popular Também doido Espera aí, você já acabou aquela música que eu encomendei? O Chito não viu a procissão oito de noite? Bom, estavam carregando uma estátua da religião lá deles para um lugar qualquer, né? Que estalta, rapaz, que estalta Era eu Estava na primeira parte do samba e já tinha destruído eles Olha a cara do outro, olha Já vi a disfarça A fera não estava à tarde Fez a tal música sobre o Havaí Lavaí? Não adianta ensinar, rapaz Mamãe sempre me falava Lutar contra a ignorância é a mesma coisa que mandar bebo para a casa de bicicleta Não, canta o samba que eu quero ouvir Deixa eu preparar, cara É mais uma daquelas tragédias baratas, né? Tu não tem alma, Carlos Alberto Tu não tem alma, rapaz Se o Nelson Gonçalves andasse por aí cantando tico-tico no fubá Na casa dele não ia ter tico-tico Só dava pardal e cunhão O povo está na desgraça, rapaz O povo quer ouvir lamento É, é isso mesmo que eu digo a ele sempre A fera está contrariada Canta o teu samba, é, canta, canta logo Estou um pouco rouco Se eu chorar no meio da letra O distinto vai desculpar Que tem um pedaço aqui que é feito punhal no meu coração Lá vai a melodia Havaiana dos mares do sul Gaúcha do Lavaí E o que é que tem gaúcha com o Lavaí? Tal negócio É discutir com o ignorante É a mesma coisa que querer carregar uma jaca no bolso do colete Você não está vendo que é mares do sul? Onde tem sul tem gaúcha Que é um produto natural da geografia física do lugar Acho até que vou botar o doutor João Goulart o samba Que é para fazer em média em Brasília Não liga para ele, canta o resto, canta o resto Vamos lá Havaiana dos mares do sul Gaúcha do Lavaí No teu cavalo marinho de luzões Tu me levas por aí E eu posso cantar isso, rapaz? Havaiana gaúcha montada em cavalo É que não é que não é que não Eu não expliquei que cavalo é marinho, rapaz E Havaiana ainda anda em cavalo marinho? No meu samba, se eu quiser, ela vai andar de trem, tá bom? Está irritando o poeta Não liga para ele, vai em frente Vamos, é a segunda parte, Zé, segunda parte E vejo a Havaiana em toda parte Na Havaí, na Lapa, no Andaraí Em toda parte eu te vejo com paixão Agora vê a palavra que eu botei para finalizar o samba, aí Porque você está no vidro-tempo do meu coração Havaiana, meu irmão Você quer saber de uma coisa? Isso eu não canto nunca A fera apreciou e está disfarçando Só não amostra essa música por lá do dia, rapaz Porque eu estou sem roupa preta e não posso ir à missa na semana que vem Se a fera escuta essa música, vai falecer Mas será que o senhor vai me obrigar a gravar isso? Esse cara não quer fazer sucesso, aí Por isso é que o disco dele é feito buzina em porta de hospital Não toca nunca Vai tocar porque eu vou obrigar você a gravar isso, aí Ele tem que entrar no repertório popular, no que vende Vamos embora que você vai gravar isso Idiota! Fera apresenta-se, irritadíssima e nervosa Ele não sabe que o povo gosta de sofrimento Dia que eu botei a letra no aviagem do trem da central de seis horas, eu fico rico Esse samba é o final Isso melhor não, estranha, hein? Mostra, deixa eu ver Vai residindo aí, ó Ligeiras escoriações no desastre da paixão Teu beijo manchou minha extemunção Mariposa sangrenta do asfalto Esse é Padre Mildo Fonseca Agora manja esse Adversária de uma traição enciclopédica Castro Alves Se tu era vivo, tu ia me pedir sociedade na inspiração Você é tão bonito eu, de quando? Bota popular, bota popular E assim, meus amigos, cumprindo o que lhes foi prometido Aqui está para responder as perguntas que fizerem o professor Beira Baixa, catedrático de física nuclear E tenho vontade de acrescentar que não somente sou catedrático, como também sou assistente de mim mesmo Ah, mas pode ser isso Isto é lamentar, isto é lamentar Quando o catedrático não pode ir à aula, quem a dá? Bem, é o assistente Como eu não tenho assistente, em dias em que eu não posso compreender, eu mesmo vou para me substituir Assoluto, eu sou o assistente de mim mesmo, isto é lamentar É, de fato Bem, professor, a casa é sua Então, com licença Meus meninos, antes de mais nada, eu acho que se deva falar aqui da bomba Antónia Um momentinho, professor Não é bomba atômica? Esta é outra, não é? Tu ouviste cantar o galho e não sabes em que sítio O nome primitivo era bomba tónica, porque ela era feita à base de água tónica Ou se foi, uma mulher por nome Antónia fez-lhe um aperfeiçoamento E a bomba recebeu o seu nome, bomba Antónia Em homenagem a Antónia do mesmo nome Porque, de modo geral, a bomba ganhou o nome do seu descobridor Um índio, um dia, descobriu uma bomba e a bomba ganhou o seu nome Ou vocês nunca viram falar na bomba do índio Eugénio? Já, já É lamentar, ou isto é lamentar? Alguma pergunta? Professor, o senhor poderia nos dar uma demonstração prática do que vem a ser a desintegração atômica? Isto é muito fácil, isto é mesmo, é lamentar E além de fácil, não é difícil Temos aqui uma nota de mil cruzeiros Pois, muito bem Se eu empunhar esta nota e der com ela na vossa cabeça Não acontece nada Ora, muito que bem Se eu, todavia, atenção para o milagre Atenção para o milagre da ciência Se eu pegar este saco onde estão mil cruzeiros em moedas de 50 centavos E tacar o referido saco em vossa cabeça Vossa Excelência vai me perdoar o entusiasmo Mas Vossa Excelência vai para a concluir a já de para o qual do claro Bem, de fato é O que a fez eu? O que a fez eu? Nada mais que desintegrar o retrato do Patrício aqui O Cabral, não é? Para conseguir o que parece o fenómeno Mas não há É lamentado, é lamentado Doutor, uma pergunta Por que costumam explodir os foguetes americanos? Isso ninguém sabe explicar Bem, mas eu explico É, por que os foguetes americanos explodem? Os foguetes americanos explodem Atenção Porque os americanos botam fogo no foguete Só por isso? Só, tu achas pouco? Então, se posassem fogo em Vossa Excelência Vão dizer que Vossa Excelência também nos podria Mestre, um momentinho O que é que o senhor me diz Da teoria ultimamente ventilada De que as mulheres têm mais possibilidades físicas Para viajar na ogiva de um foguete Do que os homens? Antes assim, meu amigo Antes assim É mais fácil colocar uma astronauta Na ogiva de um foguete Do que um foguete Na ogiva de uma astronauta Professor Qual o melhor processo Para fazer uma nave espacial chegar à Lua? É o chamado processo universal Isto é Colocar um foguetão Na cauda da nave espacial E tacar fogo O senhor acha que é assim? Sobe, é? Ô filho, como foguetão aceso por trás Subo eu Sobe Vossa Excelência Sobe qualquer coisa Professor, eu gostaria de saber Perdão, perdão Vossas Excelências Já fizeram muitas perguntas Agora quem vai perguntar sou eu Pois não Pois não Pode perguntar Pode perguntar Onde é o toalete? É ali no corredor Muito obrigado Com licença Vossas Excelências Querem perdoar Mas para muitas coisas A ciência ainda está muito atrasada Com licença Santelmo Santelmo Há quanto tempo Como vai, sua senhora? Cada vez mais prestigiosa e varonil Não tem mulher igual que nem a minha Não, não tem Nem a Sofia Lói? Nem a própria Marta Rocha Na primeira fase Eu não digo fisicamente Espiritualmente Quem é a maior? É a Lazinha Mais do que qualquer outra? Mais do que a Ingrid Bergman No papel de freira Mais do que o próprio Vicente Celestino Que já é o máximo na paixão de Cristo Minha senhora entende muito Sabe o que ela fala? Ela fala que eu sou o máximo de compreensão No mínimo de marido Você deve ser mesmo muito compreensivo Só tem uma coisa que eu não compreendo É a má educação do mundo Que a minha senhora vai para a repartição Diariamente de lotação Os homens passam de automóvel E veem minha senhora esperando lotação E não dão carona Só na volta É aquela volta de carona Quem dão carona? É alguém conhecido? É um rapaz que ela falou para mim Que é primo dela Eu vi ontem Ele até vinha com a mão por cima do pescoço dela Não é altamente zeloso Aquilo é para evitar que ela se restreve Porque há muita umidade no mundo Nessa época do ano Mão e pescoço é bom? É porque abriga a garganta Aquele rapaz é uma pessoa Que morrendo Deus O livre e guardia O mantenha vivo por muitos anos Eu vou arranjar com o doutor Tancredo Para fazer dele santo Por que com o Tancredo E não com o Jango? Porque o doutor Tancredo recentemente foi a Roma E causou a melhor das impressões Santelmo Você já fez alguma viagem? Eu estou chegando de uma Buenos Aires Com todas as despesas pagas Você está assim tão bem de cifrão? Não, quem pagou não fui eu não Foi o César César? O primo Ah, ele é muito bonzinho Ouro em pó Ouro em pó Pessoa para quem eu rezo todas as noites O mais convicto dos rosários Ele adora eu me distrair Eu também fico deveras feliz Porque cada viagem que eu faço É uma alegria para minha senhora Ela até fala assim Santelmo, graças a Deus você vai viajar Aquela mulher é um anjo Sabe a razão? Não Porque eu sou durão com ela Se eu não fosse durão com ela Ela era um anjo? Acho que não Então por que ela é um anjo? Porque você é um durão com ela Eu às vezes eu tenho pena E quero facilitar Mas tem que ser nessa base Regime nazista Ela está por aí fazendo compra Eu estou aqui sem dar menor Pelota para ela Por Tlancastre Por Tlancastre Vê se eu paro de falar grosso aqui Vê se eu amoleço Durão Santelmo Já vou dar de voz É ela Telefone o Enci do Almenar Jurema Dizendo a ele o meu ponto de vista Somente a barra Cavaleiro Aqui é o salão de beleza Ah, desculpe Eu pensei que fosse um verbeiro Mas já vi que a verbeiragem foi minha O senhor é o deputado Comercido Pereira Eu votei no senhor Muito obrigado A senhora Vê se é uma mulher De muita inteligência Doutor O senhor podia me ajudar Estou aqui Para ajudar o eleitoral Sabe o que é? Meu filho de 14 anos Ainda dorme com a empregada Seu filho de 14 anos Ainda dorme com a empregada Deputado O que é que eu faço? Eu acho que a senhora Deve aumentar O salário da empregada E pedir para ela Desculpar qualquer coisa Senhor deputado Na minha rua Tem um cheiro Que ninguém aguenta Na sua rua Tem um cheiro Que ninguém aguenta A senhora já experimentou Fechar o nariz E respirar só pela boca Não Então a senhora Não está colaborando Com o governo A senhora não pode Se queixar do mau cheiro Se nunca fez coisa alguma Para combater É o bom negócio Com religionais Deputado Não ligue para ela não Escute o que eu tenho a dizer O meu marido está desempregado Eu não vejo razão para drama O gênio também está E nem por isso Vamos dramatizar Mas o gênio é diferente O meu marido Coitado A senhora não pode Fazer nada Que o ajude Não Porque ele passa O dia todo em casa Um tipo é coisa A senhora pensa outra Quando eu falei Que a senhora podia ajudar A seu marido Eu me referi A possibilidade da senhora Cozer para fora Por exemplo Fazer bolsinhos Para a festa de aniversário A senhora pensou outra coisa Como é que o senhor sabe Eu conheço Minha eleitorada Deputado Pois não Eu sou viúva Tenho oito filhos E ganho por mês Sete mil cruzeiros Tenho oito filhos E ganho sete mil cruzeiros Por mês Hoje Houve almoço Na sua casa Não Então como é que a senhora Pode garantir Que ainda tem oito filhos Três pelo menos Já devem ter fugido Eu entendo os problemas Da infância Porque eu Quando criança Sofri muito Eu aos nove anos Tentei fugir de casa E justiça seja feita Meus pais Me ajudaram No que era possível Eu queria doutor Que o senhor Me arranjasse um jeitinho De eu ganhar Cinquenta mil cruzeiros Por mês Que a senhora Sabe fazer Eu sei imitar português Ela sabe imitar português Estou ótimo Vai para o nosso escritório Comercial em Lisboa Onde é que está Minha secretária Aqui deputado Dona Hilda Ligue para o Jango E diga que eu encontrei A pessoa talhada Para chefiar Nosso escritório Comercial em Lisboa Pessoa de ótimo caráculo A senhora você me lê Bem Eu tenho o segundo ano primário Mulher de excepcional cultura Alguma entrada na polícia Uma só Uma só E ao contrário do habitual Esta Tem apenas uma entrada na polícia Estou aqui É para resolver Os problemas do eleitoral A senhorita aí A senhorita Eu Não, não A outra A que está enrolada Numa toalha Eu? É Qual é o seu problema? Eu não tenho problemas Mas o que é isso? Mas o que é isso? Dona Hilda A senhora pode voltar Para o escritório Que eu vou arranjar Um problema Para esta pobre moça Que jovem Já sem problema Ei pessoal Olha o casamento Saindo da igreja E limoero Aí vem o casamento Jogue arroz também Besteira Joga logo É feijão Que está mais caro Porque ele zeta o dinheiro Para mim é tolice O que se joga é arroz Meu bem Olha a felicidade Estampada no rosto do noivo Tem que estar negre Ele é o noivo Quer dizer Ele é quem vai pegar No serviço Está contando Os meninos Não tem danado Isso tem cara de fominha A pessoa está enganada A meu respeito Besteira Besteira Eu sei que você Quando era namorada dela Só ia o cinema No balcão do Cine Popular E do meio de jornal Para frente Ela não espiava mais para a tela Era só no cachiscano Limoero Não se precipite não Eu não vou dizer ninguém Que foi você que me contou não Não foi ela não Não foi ela Ela jamais iria me contar isso Ela não me contou não Quem me contou Foi alguém Alguém Foi que eu me disse até Que vocês dois juntos Ocupavam meia cadeira Meu senhor O meu namoro com a Marlene E você Marlene Está feliz? É muito Dura Maria Tereza Estou muito feliz Seus pais estão aí? Estão todos aí E seus filhos Jaira também? Todos Está me beliscando? Ela tem vergonha? Tem vergonha? Corrige, corrija, corrija Eu falei brincando Eu sei que a senhora Não tem filho não Tem não O bicho vem cá Abra o olho Porque me disseram que só no enxoval Ela leva cinco E nenhum se parece com o senhor Eu fiquei muito contente Com o casamento de vocês Bom, eu e Marlene Nos completamos Eu só quero ver os filhos Que vai nascer aí Tudo cinzenho Ou então vai nascer algum menino Com a camisa do Botafogo Nemoel, não seja indelicado E eu estou mentindo Olha que ele é mais branco Que um ridinho de sarri E ela não tem que ver um retrato De grande hotel Nudo dentro de um túnel E comer uma feijoada Nemoel, você não sentiu isso Ela tem complexo? Tem complexo? Tem complexo Você criou lindo Vem, eu corrijo Eu corrijo Pra te acorrer A senhorinha é alemã Eu sou brasileira Paulista Mas não tem quem diga Não sei a brasileira Dessas que não saem da praia, né? Onde está a senhora Sua mãe, dona Benedita? Estou aqui, dona Maria Tereza Ah, dona Benedita Meus parabéns Muito obrigada Quem é essa gordinha? A senhora é a mãe de Marlene Ah, mãe Tá feliz? Muito Sabe lá O que é desencalhar um bagulho, né? Eu digo bagulho Porque sua filha Na minha opinião É medíaco, viu? Medíaco Foi um casamento muito lindo Eu fiquei muito emocionada Eu até chorei E foi pouco Olha que casar uma filha com essa cara É um verdadeiro milagre Eu digo que é milagre Porque, bom Um oivo também é feiozinho, né? Mas mesmo assim, fala Agora ela já está castigadinha, né? Quarenta? Quarenta o quê? Quarenta anos? Que isso de sasso que pode Mas é uma balzaciana legítima Eu tenho vinte e uma primavera Minha bichinha primavera Você pode ter até hoje Agora se contar os verões Os outonos e os invernos Vai dar um número Que não tem homem Que consiga somar Ele é jovem Ai, ai Tem que ter Eu corri Não, isso é o neném Isso é o neném Esse espéu de galinha É tudo maquilagem Mas tirando os cremes Tem a pele mais lisa Que tá essa de menino novo Por favor Vocês não liguem Para o que o limueiro diz, não Sabe? Ele gosta muito de brincar Casando a Maria Tereza O dia hoje é própria alegria Devemos brincar mesmo Agora, mais tarde Não caia nas neiras de brincar não Que você se assurrei Com a desmoralização, viu? O que é isso? Apesar de que Eu acho que você Não adianta caprichar muito não Porque você pra mim Como um homem medíocre Chega, pronto, chega Ele tá fazendo hora comigo Olha isso Toda assanhada Eu quero ver depois Quero ver depois Eu vou procurar um advogado Maria Tereza Isso me ama Isso me ama O pessoal fala Que ela casou comigo Porque eu tenho dinheiro Mas isso me ama Maria Tereza Vigilha em um abacardinho Chifanismo Show Chifanismo Show Chifanismo Show Pra você Pra você Pra você Chifanismo Show